Ok, nono ano, we are back, estamos de volta. Vamos lá? Page 27, página 27, exercício 5. Exercício 5. Complete the first conditional sentence. Você vai completar usando o primeiro condicional. Lembrando, if com presente, a outra frase com will. Olha lá, letra A. If you eat too much, se você comer muito, o que pode acontecer com você? I will go fat, eu vou engordar. I will gain AIDS, vou ganhar peso, né? I will... sei lá, bota uma frase aí que você queira. O Paulo tá te dando dicas, mas a frase é você que vai completar. Se você comer muito, você não vai ficar com fome. Não vai ter fome para ir à festa. Não vai conseguir se concentrar bem. Enfim, tá bom? As frases são muito pessoais. Anota e depois você traduz. Pra você escrever aí no seu. Letra B, if your sister helps you with the homework, se a sua irmã te ajudar com exercício de casa, você terminará logo, né? I will finish fast. Eu terminarei quick, rápido, fast. I will finish fast. Qualquer coisa, pega o Google Tradutor aí pra te ajudar, dicionário, tá bom? Letra C, if the children go to the club, se as crianças forem pro clube, they will have fun. Elas se divertirão. They will have fun, F-U-N, ok? Letra D, if my mother prepared dinner, se minha mãe preparar o jantar, it will be very good. Será muito bom. It will be very good. Será muito bom, não é isso? Tio Paulo tá dando as dicas. Mas você bota a frase que você quiser aí. Lembrando que você tem que usar o will agora nas frases, hein? Vamos lá. Letra E, if my team plays, if my team plays a soccer game, Se meu time jogar, we will win, nós ganharemos. Nós ganharemos, tá bom? Vamos lá. Letra F. If the weather is cold, se o tempo está frio, I will be at home. Então, I will be at home. Ficarei em casa. Né? I will be happy. Eu ficarei feliz. If you come. Se você vier. If you come. Se você vier. If it rains all weekend, se chover o final de semana todo, We won't, will not go to the beach. We won't go to Gruçaí. Nós não vamos para Gruçaí. Ok? Letra E. If I forget my best friend's birthday. Perdão. Se eu esquecer o aniversário do meu melhor amigo. He will be angry with me. He ou she will be angry. Ficará zangado. Angry. The angry birds. Angry with me. Ficará zangado comigo. Agora. I will pay all my exams if I study. Se eu estudar. If I study. É o inverso aí. Inverteu, né? Botou o condicional para a última frase. If I study. Olha lá. If I don't feel well tomorrow morning. I will go to the hospital. I will go to the hospital. Ok? Letra L. I go to bed early. Eu vou para a cama cedo. Se eu estiver cansado. If I am tired. Se eu estiver cansado. E a última aí. I will be disappointed if you don't come. Eu estarei, eu estarei, ficarei desapontado se você não vier. If you don't come. Ok, galerinha? Agora sim, o exercício 6. É a atividade avaliativa. Faça o exercício 6. Fotografa ou mande as respostas para mim. Via WhatsApp ou via e-mail. Tá bom? Olha aí. Você tem, ó. Você tem match the sentence que tem aí. If you eat too much. Ah, galera. As respostas vão aqui embaixo. Ah, não. Essas respostas aqui debaixo é a do exercício 6. Olha, eu tenho dentro do quadro respostas. Tá bom? Aí você vai juntar as frases. Letra A. I will be disappointed if you don't come to the party. Você juntou. I will be disappointed if you don't come to the party. Juntou as duas frases. Agora você vai juntar as duas frases que estão no quadro. Juntando as frases e formando a frase B, C, D, E e F. É mais ou menos o que você fez anteriormente. Que você completou com suas frases. Agora você vai juntar as duas frases que estão no quadro aí no exercício 6. Tá bom? Faça o exercício. Manda pra mim. E uma outra atividade avaliativa que o tio Paulo vai pedir. Não tem a música da página anterior? Time after time. Você vai traduzir a música pra você. Não precisa mandar pra mim. Você vai tentar interpretar, mergulhar no sentido da música. E tentar entender. Qual é a pergunta da atividade avaliativa? What's the main message? What's the main idea? Qual é a mensagem principal? Qual é a ideia principal? E o que significa time after time? O que significa o título? Só essas duas perguntas. What's the main message? Ou what's the main idea? Qual é a ideia principal? E... What does mean time after time? O que significa time after time? O que quer dizer isso? Tá bom? Nono ano. I miss you. Espero que você esteja bem. Don't forget. Stay home. Stay safe. Ok? Always love. Love is all we need. All we need is love. O amor é tudo que nós precisamos. Aproveita essa semana. Que nós temos aí a Semana Dia das Mães. Faça uma coisa muito especial pra sua mãe. Vá cozinhar. Que tal se o tio Paulo botar aqui uma ideia pra gente fazer um bolo, hein? Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu acho que essa semana eu vou botar uma recipe, uma receita de bolo. O que é que vocês acham? Hein? Quem quiser a receita de bolo, aí comenta aí na plataforma. I want the recipe. Eu quero a receita. Ou yes, recipe. Sim, receita. Comenta aí. Comenta aí, nono ano. Se você quiser uma receita de bolo em inglês pra gente fazer. Um bolo diferente. Vamos botar fruta no bolo. Vamos colocar banana. Vamos colocar maçã. Vamos colocar frutas secas. Fazer um bolo diferente pra comemorar o Dia das Mães. A gente pode até batizar esse bolo de Happy Mother's Day Cake. Bolo do Dia das Mães. What do you think about it? O que você acha? Hein? Se você concorda, comenta aí. Quero bolo. Quero bolo. Quero bolo. I want a cake. Ok? Kisses. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.